Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E ela fica com a minha irmã e ela vai seguir a vida dela aqui, prestando vestibular. O que te levou para o Chile? Nós somos missionários. Vamos trabalhar numa ONG de ajuda humanitária. Nossa, é muito complexo isso, não é? Porque você está indo ajudar o outro e deixando o seu bem mais precioso. Como é que me explica isso? Coração, vocação e convicção. Quem conchou quem? Nós dois. Se conheceram? Há 25 anos eu tenho esse chamado missionário, mas nunca, não era o tempo ainda. Desenvolvemos os nossos projetos aqui em São Paulo mesmo. E aí agora a gente falou, não, agora é o momento. Vocês tinham medo do quê? As expectativas, o novo país, a mudança, o trabalho, as expectativas que estão em cima de nós também para ajudarmos. E deixá-la, mas a gente entende que é o tempo dela também. E ela está no ano de vestibular. Está no ano de vestibular. Vocês fizeram vestibular? É uma fase muito difícil. Nossa, e é uma angústia, né? Sim. Quase nem um par de mal. Agora, habla de español? Um pouquinho. Ah, se preparou também, né? Esse daqui é meu irmão, esse daqui é minha sobrinha. Quantos meses ela tem? Quase dois meses. Ai, que amor! A sua esposa é aquela aí que está calorinha no colo. Acho que você precisa segurar, abraçar a sua irmã melhor. Exatamente. Abraça essa irmã. Abraça. É, a gente precisa despedir, né? Abraça. Dá um abraço. Meu Deus. Meu Deus. Mãe. Cuida da mãe, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Amo você. Eu te amo. Você tem a mãe? Sim. Ela tem 82 anos. Ela não pode vir. Isso não dá um aperto no coração. Sim, mas aí quando nós falamos pra ela, a primeira vez, ela falou, eu já sabia que um dia vocês iriam alcançar voos altos e nos ajudaram. Tchau, minha princesa, a linda da tia. Tiago, amor! Capazônimo de Jône. Tchau! Tchau, mięs! Tchau, Jaye, tchau! Tchau, tchau! E essa mão que ela não desgarra Coisina, quem você está esperando? Está vindo de onde? Estrália O que ela foi fazer na Austrália? Com quantos anos? Ela saiu daqui com 5, 2 anos 27 Como essa menina de 25 anos foi? Quem ela era? Mimada, super protegida E ela foi lá em busca de? Melhorar o inglês, porque aqui não falamos nada, vamos combinar Ela chegou lá falando nada Teve que trabalhar em coisas que ela não fazia aqui Outra realidade, foi babá, aprendeu a limpar a casa Aqui não fazia nada? Nada A unha é impecável, o dia inteiro, por quanto tempo vocês são casados? Eu sou a segunda esposa, ele é viúvo Eu sou viúvo, é Nós estamos casados de fato 2 anos, mas vivendo junto às 5 Ah, então você não é a mãe Não É Agora é, né? Porque sempre vem cuidando, nos últimos 5 anos ela tá ajudando, cuidando Você ficou viúva menina tinha quantos anos? 16 anos Puxa, adolescente Foi uma coisa de repente? Câncer, ela ficou 2 anos e meio, quase 3 anos Cuidando na luta Cuidando na luta Cuidando na luta Uma luta difícil Porque a família é do Rio de Janeiro, né? Minha sogra já tinha uma idade bem avançada, então não podia me ajudar e eu tive que me virar sozinha Bom, e aí como é que tu conhece esse site de relacionamento que até então dava certo? Eu tive sorte, né? Achei Deu match Deu match E como é teu relacionamento com ela? Ela é muito boazinha, ela me escuta bastante Se não me engano quando eu cheguei aqui, tô esperando aqui e você falou nossa filha É, é nossa filha porque assim, agora passa cedo, né? É claro E agora ela vem pra ficar? Só de férias Só umas duas semanas Se deu bem lá Deu Ela aprendeu a fazer esse café com decorações Ela virou barista? É E consegue já viver do que trabalha lá? Sim Você não precisa mais bancar ela lá E ela mesmo já foi com essa intenção, né? De ela ficar independente mesmo É mimada até a página 2 então É Vamos ver quem é que vai voltar Vamos ver como é que ela própria Vamos ver como é que ela vai voltar Fazer a sua autoavaliação Temos umidos Delisquinho! Ela veio, tudo bom? Prazer, a saúde. Menina! E aí, qual era o tamanho da saudade? Muito, muito. Essas coisas modificam muito a gente. Sai daqui pra Austrália. Quem era menina que foi? Uma criança foi pra lá e tomou um susto. Quem tá voltando? Uma mulher agora, uma outra pessoa. Eu perguntei pra eles sobre a questão racial. O problema racial que eu tinha aqui, eu não sinto nem metade lá. As pessoas me respeitam, as pessoas me acham linda. Meu cabelo é lindo lá, minha cor de pele é linda lá. Infelizmente, aqui, nem sempre. Triste. O que essa bolsa significa pra você? Me ajudou muito, então. Ai, que fofinho. Tudo bateu, tá vendo? As meninas da minha vida. Ai, que amor! Leva as meninas da sua vida pra casa. Tchau, tchau! Oi, tudo bom? Como você se chama? Milly. Que é... parente, né? Da Plástica e a avó da Bruna. Estamos esperando quem? Filha dela, minha tia. Ela mora há 25 anos, mas... Mas aí ela tava em umas férias aqui, e ela preparou a mala pra voltar, mas a médica pediu uma ultrassonografia, né? Ela veio fazer check-ups no Brasil? É. Não, ela veio a passear. Passeio. Aí o médico disse, você não vai voltar agora. Você está com o câncer... Adiantado. Daquele bem... Faz quanto tempo isso? Uns 8 anos. Mas tá ótima. Graças a Deus, é uma guerreira maravilhosa. Um ser humano inigualável. Como é o nome da que tá chegando? Ana Paula. Quantas filhas você tem, mulher? Eu tenho uma filha e dois meninos. De quantos anos tem essa gente toda? Meus meninos, tem uns 60. Ah, não sei o que é isso. Claro que não. Quer saber? Quero. 83. Ah, não... não! Que maravilha, não é não? Ai, peraí, deixa eu te dar um... Menina, qual o segredo disso? Eu fico perguntando pras pessoas qual o segredo do casamento longevo. Não tô nem aí pra casamento longevo, eu quero ficar assim. Vamos lá esperar ela, ó. Obrigada. Amor, hoje é aniversário da Ana Paula. Ana Paula, aniversário? Cadê o bolo? Ai, infelizmente deixei em casa. Que fofo, foi aniversário dela. Mais legal mais essa chegada a isso. Mais legal. Vamos lá. O que? Depois a gente compra! Boa noite! Parabéns, felicidades! Obrigada. Tudo de bom. Checo! Tcharam! Feliz aniversário! Que marca de mãe é essa que você tem? Especial, né? Demais! O que ela tem? Ela tem mel. Ela é muito especial. É a melhor do mundo. Te amo. Te amo, mãe. Ela é maravilhosa. Ela é mãe a vida inteira. Mas ela é minha mãe também. Essa vez agora é porque perdi o emprego. Três semanas atrás. Então ela falou, você está aí parada fazendo nada. Vem aqui dar uma reciclada. Vem dar uma reciclada. Vem passar o aniversário aqui. Ela contou a sua história do câncer. Como é importante a tal da resiliência. Eu costumo falar que é um crescimento atroz. Então não tem quem passe por essa experiência e não aprenda. Dá valor a coisinhas pequenininhas que antes você não prestava nem atenção. Vem ver como ela é. Maravilhosa. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Obrigada! Uma família e um balão rosa. Para quem é esse balão rosa? Minha prima. Está vindo de onde? Orlando. Sua prima? Filha. Sua filha? Minha filha. Ele não veio há cinco anos. Cinco anos sem ver uma filha. E você? Eu sou amanhã. Você também? Ela vai lá sempre. E por que a pessoa não vai? Eu implanto num... Trabalha muito, né tio? Qualquer hora eu estou indo. Não vem me dizer que é medo de avião. Eu não gosto muito de andar de avião não. Viajei três, quatro vezes, mas... Você não dá um abraço na sua filha assim? Só falo, vídeo... Não... Telefone, nada. Não é a mesma coisa, né? Você vai sentir o prazer de ver a pessoa abraçar, né? De onde você é? Eu sou cearense. Levanta o balão. Isso. Vai conhecer a netinha que nasceu lá? Ah, mentira. Vem com uma neta. É. Você conheceu a neta. Ah, eu... Foi lá para o nascimento. Nossa. É o primeiro filho? Não, tem três. Mas o senhor só não conhece essa uma que está vindo. É. Eu sou de hoje. Então, aqui agora, o senhor vai dar um abraço na sua filha que o senhor não vê há cinco anos. Vai conhecer a neta novinha, novinha de outros dois. Tem os dois netos. Tem oito meses, né, Thaís? Agora é oito meses. Quando ela foi morar lá, qual foi a sua sensação, hein? Muito triste. A gente... De que ela foi para viajar. A gente foi lá, que ela morava com a Itaquera. A gente foi lá... Nossa, a gente chorou bastante. Com ela. Ficou na casa dela. Despediu. Despediu. Eles iam viajar no outro dia. Mas vir aqui no aeroporto para dar o tchau? Você não veio? Não, não vinha. Só veio eu. Ele veio agora porque a gente... Por que isso, homem? Agarrando, né? Não, não é. Pode chorar, tio. Pode chorar. Tá guardado aqui, né? Ele é de uma geração que deve ter ouvido muito do pai dele. Homem não chora. Não é? Mas chora. Se chora, tá aqui engasgado. Tá chorando já. Mas o homem é aquele que chora. Meu rei, claro que chora. É esse. É o que ama, que chora. Que não tem vergonha dos seus sentimentos. Sentimento é pior que eu tenho. Amor pelos seus filhos. Amor pelos seus filhos. Até eu agora fiquei emocionada. Como se chama? Expedito. Sou Expedito. Santo Forte, hein? Ela sabe que o senhor tá aqui? Não. Conheceram esse seu jeitão aí? Não. Não. Ela não sabe que ele tá aqui. Que beleza. Que beleza. Se me esqueceram de ver, São Popó do Magulê, São Popó do Magulê. Rapaz, olha aí o seu Expedito. Por essa, você não esperava, né? É de bebeca! Ih, a princesa aqui. Tá calor. Primeiro tá calor. Tá super calor. Tá calor. Tá moeadinho, ó. Fala. Cinco anos sem ver. É muita coisa, né? Meu pai. Meu pai. Eu amo, pai. Eu amo, pai. Eu amo, filho. Seu expeditor. É só amor, né? Me dê um abraço. É só amor, foda. Prazerzão.